E é isso aí moçada, depois de dois anos, quase três já, sem postar nenhum tutorial do Free Fire Eu resolvi trazer mais um aqui pra vocês, só pra vocês matarem a saudade também E o seguinte, um recadão e uma coisa muito importante aqui, tá? Eu tô fazendo uma combinação de skin que um inscrito mandou, certo? Então vamos ver como é que vai ser esse tutorial, é bacana Mas seguinte, olha só, o seu like é o que vai dizer se você realmente quer que eu continue trazendo desenhos do Free Fire ou não Porque é o que acontece, cara, eu parei porque a galera tava parando de assistir Então se eu ver que não tem like, que não vai ter view, eu não vou continuar trazendo porque a gente não traz o que as pessoas não querem assistir, tá? Então se eu gostei é muito importante nesse vídeo e comentar também aí se vocês querem que eu continue trazendo uma hora ou outra algum desenho do Free Fire também, beleza? Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos lá pra o nosso tutorial, aí matar essa saudade dos desenhos do Free Fire Conta a sua história sobre o Free Fire aqui no canal, tá? Se você é dessa época aí Quer aprender a desenhar? Eu vou te dizer como fazer Entre em contato com o Gilmar, você não irá se arrepender É isso aí moçada, depois de tanto tempo estamos aqui de volta com mais um desenho do Free Fire Fazendo a combinação de skin aí pra vocês, tá? E lembrando, essa combinação de skin aí foi um inscrito que me mandou E eu queria fazer aqui novamente um teste pra vocês Pra ver qual vai ser a recepção de vocês sobre desenhos do Free Fire Me fala aí se você ainda joga Free Fire ou se você já jogou, qual sua história Deixa no comentário aí, beleza? Bom, então é o seguinte, ó, tô começando aqui numa folha A4 Vou começar com um pequeno círculo de 2cm, 2,2cm, tá? E a partir dele eu vou desenhar aqui o que seria a base do rosto também, logo abaixo, certo? Pra fechar a base do rosto é simples demais Como vocês podem ver aí, vai ficar tipo um ovo de cabeça pra baixo, né? Só que meio deformado, digamos assim, tá? Bom, antes da gente fazer qualquer outra coisa Vamos fazer logo o manequim completo dele Pra ver se ele se encaixa certinho aqui na folha, tá? É muito importante que a gente faça esse manequim Pra ele, pra gente saber se vai dar pra realmente desenhar o personagem total aqui na folha, certo? Então vamos lá Depois eu vou passar medidas pra vocês, certo? Então primeiro veja a explicação Depois vocês veem a questão das medidas pra poder fazer aí no seu também Bom, eu tô começando aqui fazendo as divisas Pegando da parte pra o ombro Separando o peitoral dele também Na base dos ombros eu vou fazer dois círculos, tá? Então eu vou separar o peitoral do abdômen, certo? Aqui a gente vai separar como se fosse realmente um manequim, né? Todo articulado Onde a gente vai poder mover, mexer essas coisas no personagem E claro, depois a gente vem, veste Como eu faço com todos os desenhos aqui do canal, tá? Bom, chegando na parte da cintura Eu vou simular mais ou menos a base Como seria uma cuequinha, digamos assim, no personagem, tá? E depois eu vou fazer a parte das coxas, certo? Então eu vou fazer as coxas de um lado e do outro E aí em seguida eu vou fazer a perna e o pé, tá? Lembrando, ó Consegui fazer o manequim completo encostando até lá embaixo, tá? Lembrando que você pode fazer aí com calma, devagar Vai vendo certinho os detalhes, tá? Nessas partes aqui eu acho que só o pé é um pouquinho mais complicado, sabe? Porque eu já vou fazendo mais ou menos o modelo de um pé mesmo, certo? Já no estilo do tênis, que ele tá usando um tênis, né? E depois, logo em seguida, eu vou fazer os braços Um dos braços dele vai estar um pouco esticado, né? Que é o primeiro braço que eu desenhar Ele vai estar um pouco mais aberto Porque ele tá segurando uma katana vermelha, tá? Que é uma skin de katana também lá no jogo E aí eu vou desenhar ele já naquele formato da mão dele Como se realmente estivesse segurando algo, tá? É claro que a gente não vai fazer essa katana ainda Inclusive ela vai ser feita por último, certo? Depois vocês vão entender o porquê Lá no outro braço eu vou desenhar basicamente um pouco mais fechado, né? Um pouco mais próximo do corpo E ele tá segurando a bainha da katana Só que hoje já eu não vou fazer mais um... Como se fosse um formato segurando Eu vou fazer só algo geométrico E aí vocês vão ver que vai ficar todo o manequim completo, tá? Bom, depois da primeira etapa do manequim Vamos lá agora pras medidas, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Todas as medidas certinhas Pra você poder fazer o seu personagem aí Bom, dessa parte de cima aqui do pescoço até a cintura Foi cerca de 7 centímetros Da cintura até o joelho mais 7 E do joelho até o pé lá embaixo 8 centímetros, tá? Então essas são as medidas aí pra vocês E agora eu vou vir com a borracha limpa-tipos E deixar esse esboço bem leve, beleza? Bom, vocês estão vendo que um tutorial meu do Free Fire Em 2024 Pra quem acompanhava meus tutoriais antigamente Eles já estão bem mais avançados, né? Um pouco diferente do que eu fazia, né, cara? Bem mais dedicados também No caso é que eu já tô com um novo estilo de ensinar pra vocês, né? De uma forma mais legal ainda do que já era Aqui eu vou dar um leve zoom, certo? E nós vamos começar a fazer os detalhes do rosto, tá? Galera, eu não lembro muito sobre as skins do Free Fire Tem muito tempo que eu joguei, tá? Mas vamos lá Se eu não me engano, essa máscara inicial é a do azul ártico, né? A skin do azul ártico Que ela tem tipo uma joiazinha na parte do nariz E eu vou colocar alguns detalhes Já esse chapéu dele aqui, cara Que é tipo um chapéu de cowboy Eu não sei de qual skin é Vocês vão comentando qual as partes de skin É que tá essa montagem aqui, tá? Comenta aí pra você que sabe qual é a skin completa que tá aqui Comenta aí, certo? Vai dando os detalhes dela aí Veja que pra fazer o chapéu Eu fiz o seguinte Eu fiz como se fosse um leve esboço dele antes Uma marcação Porque ele tem algumas partes como se fosse, digamos assim Uma lâmina, né? Ele tem um estilo de lâmina, né, cara? Como se fosse aquelas serras Que ficam girando muito rápido pra cortar, sei lá Cana, madeira, enfim Então eu faço esse esboço aí Circular nele antes E depois eu venho fazendo a questão que representa como se fosse lâminas, tá? Você vai ver que fica muito mais fácil fazer essas bases aí depois, né? Bem parecido com um shuriken também, né? Esse tipo de coisa ninja, digamos assim, tá? Bom, veja que as lâminas, elas são bem pontiagudas E o canto dela é meio chanfradinha Meio fechado, digamos assim, beleza? Então eu vou fazer duas lâminas Três pontas de lâminas, né? Nessa base do chapéu E uma delas não vai dar pra mostrar direito pra vocês Tá meio amassado O ângulo do desenho também colabora Depois eu vou fazer a base de cima do chapéu E aqui eu já olhando o primeiro esboçozinho que eu tinha feito do chapéu Eu preciso levantar um pouco mais, tá? Então veja que eu faço o traço um pouco mais pra cima Vou colocar algumas argolas Nessa base central aqui do chapéu E vou fechar nessa cinta que tem aqui nele, certo? Aqui só colocando mais alguns detalhes também Pra deixar legal, deixar certinho Logo após eu vou fazer tipo um triângulo aqui no centro E alguns detalhes na lateral, tá? Só pra deixar essa parte do chapéu toda concluída E toda bonita e todo certo, tá? Bom, espero que vocês estejam curtindo o tutorial Se você ainda não deixou o like, deixa aí, cara Que é isso que vai mostrar se vocês realmente querem Novos vídeos do Free Fire aqui ou não, tá? Veja que logo após eu já vou fechar os traços do pescoço Já o rosto aqui, cara Ele tá com uma máscara O chapéu tá cobrindo Então não mostra muito Então vou colocar só alguns detalhes de cabelo E assim podemos partir pra base do pescoço E já começar a trabalhar os detalhes do corpo do personagem Bom, o pescoço eu vou acender, né? Já dando aquele aspecto de musculatura nele também Ele tá com a camisa de mestre Cara, se eu não me engano É uma camisa de mestre, tá? Vocês também comentam aí Se essa camisa é de mestre ou não, beleza? E comenta de qual temporada é também, tá? Se você souber Bom, eu vou fechar a parte da agola da camisa E essa camisa é uma camisa regata, né? É aquela camisa que não tem manga Então já vou fechar seguindo o padrão dela, certo? Vou levar até a base da cintura Meu único erro aqui, cara Na hora que eu tô fazendo ela Veja só que eu vou fazendo ela Um pouco maior do que o desenho do corpo, né? Porque a camisa tem volume, né, cara? Ela é um pouco folgada, digamos assim Então ela fica um pouco maior que o corpo Mas meu único erro aqui Foi fazer ela baixa demais Ela foi muito baixo no desenho Então depois vocês vão ver Que eu vou até ajeitar, tá? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Por enquanto desenha bem leve aí Porque caso você precise apagar também Eu vou fazer um pouco mais alto na cintura, certo? A partir disso eu vou colocar dobras na camisa, né? Como vocês podem ver Eu vou trabalhando várias dobras aqui por ela E ela também tem o seguinte Tem uma corrente dupla aqui, né? Que eu já não sei como funciona Essa questão dessa corrente Mas é o seguinte, ó Tem essa primeira que é bem menor Tem uma golazinha aqui no final No centro, né? Não no final No centro, tá? Já tem uma outra que é um pouco maior, certo? Que já vai até abaixo do peitoral do personagem, tá? Ela termina numa forma triangular E tem também o símbolo de uma águia aqui Representando o símbolo de mestre Que eu acho que seja mestre, né? No Free Fire Porque se eu não me engano Esse desenho da águia Quando eu jogava ele era um pouco diferente, cara Esse símbolo do mestre Talvez ele tenha sido mudado, tá? Mas eu creio muito que seja uma camisa de mestre Porque geralmente essas camisas padrões mesmo Estilo mestre, tá? Então eu vou desenhar essa águia Aqui no centro Abaixo também dessas correntes, tá? Tem que ver esse detalhe aí também Tendo isso, nós podemos partir agora pra o cinto, né? Ele tá com aquela calça normal Essa aqui é uma calça base mesmo do jogo Várias pessoas têm ela, né? Independente Deve ser uma calça de inicial Conta inicial, né? Então todo mundo deve ter essa calça aqui E pra fazer ela Eu vou começar com o cinto O cinto tem uma fivelinha, né? Quadradinha E eu vou fazer ele um pouco dobrado ali no canto Esse cinto ele é descido de lado, tá? Ele não é um cinto duplo Ele é um cinto que ele tá realmente caindo de lado, certo? Então vou fazer com esse aspecto Ele inclinado assim pro lado, né? Colocando as argolinhas por ele também Nas fivelas E tudo mais Que você pode ir acompanhando No vídeo aí Tranquilão Logo após isso Nós vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer a calça completa, tá? Então primeiro a gente vai desenhar Toda essa calça completa Todos os detalhes dela Então veja só Eu começo fazendo os detalhes pelo centro Fazendo as dobras E isso aqui já vai mostrar o quão útil é o nosso esboço manequim, né? Primeiro, a gente sabe que essa calça é uma calça baixa, né? Ela fica... O centro da calça, ela fica bem baixo, né? Então já tô fazendo isso aí Que deixa mais folgado na parte de baixo, certo? Veja que ela tem bolsos também Então à medida que eu vou fazendo Eu vou adicionando esses bolsos É óbvio que os bolsos Eles vão causar um efeito de relevo, né? Vou colocar o detalhe quadradinho nele Claro, eu vou finalizar primeiro um lado da calça Depois eu faço o outro, tá? E essa calça é daquelas calças que é no estilo que é o seguinte Ela é toda folgada Mas na parte das pernas ela é apertada Ela já fica mais curtinha Mais próxima ao traço da perna Então veja que eu vou dando o volume dela Seguindo o traço das pernas Que a gente tinha desenhado no manequim E lá embaixo eu vou fechando, né? Colocando os detalhezinhos Algumas dobras também Algumas curvas, tá vendo? Mas mesmo sempre com um volume no personagem, tá? Porque aqui a gente tá trabalhando tecido em cima Da pele do personagem Ele vestiu essa calça Então tem que ter esse volume aí Já do outro lado a gente vai ver também Que eu vou continuar com os mesmos detalhes Vou colocar o bolso um pouco mais abaixo também, tá? Mas ela vai gerar esse mesmo detalhe Que ela começa folgada E vai afinando lá na parte da perna, né? Já lá na canelinha da perna lá embaixo, certo? Então assim a gente Com o tornozelo dele no caso, né? A gente já fica todo com esses detalhes Colocando também todas as curvas e dobras Que você pode ver aí no desenho, tá? Vai acompanhando Vai fazendo devagar Você pode ir pausando o vídeo também Não se preocupa, tá? Vai pausando o vídeo Vai usando as ferramentas que você tem Pra poder fazer o seu desenho aí legal, cara Beleza! A partir disso Vamos fazer o tênis Cara, o tênis que ele tá usando É aquele tênis azul Que geralmente o youtuber Black Acho que é Black444 Ele usava, cara Cara, eu nem sei se o nome dele é Black Acho que é Black N444, não é isso? Que ele usava a skin do coelhão E ele usava esse tênis que é preto com azul, né? Então vou colocar esses detalhes Veja que a questão de ter o esboço da perna feito Vai me ajudar muito do pé, no caso, né? A fazer esse tênis aqui Só que o que acontece? Depois que eu tava fazendo Que eu tava adicionando todos os detalhes aqui Veja que tem detalhes embaixo Eu vou colocando os cadastros também Eu percebi que esse tênis Ele não ficou tão grande, cara Então vou dar um leve ajuste nele Crescendo um pouco mais Ele pra lateral aqui na frente dele, certo? Vocês vão ver que aí eu vou crescer Aí sim ele já dá um estilo bem melhor, tá? Ele já fica mais viável Pra o estilo do personagem, certo? Assim eu posso fazer o outro lado do tênis também Lembra que ele vai ter as mesmas características, né? Praticamente as mesmas dobras A única diferença é que ele tá um pouco mais de lado Então vou colocar os detalhes também Um pouco mais na lateral E é claro, né, galera? Aqui não dá pra colocar todos os detalhes Que tem no tênis, certo? Que é um desenho Acabou ficando pequeno na parte do pé Porque o desenho tá completo, né? O personagem tá de corpo completo Então aí a gente coloca os detalhes principais Só pra deixar o tênis bem bonitão aí pra nós Beleza? Bom, tendo isso Agora nós podemos fazer o seguinte, ó Vamos fazer os braços dele, tá? Primeiro eu vou fazer o braço com a katana, né? Primeiro vamos sinalizar logo até tudo essa parte da katana, certo? Então olha só Esse braço dele aqui que eu tô desenhando agora É o seguinte, ó Veja que eu tô desenhando Ele seguindo, né? O manequim que tava feito, claro Só que agora eu tô adicionando a musculatura, né? A gente tá deixando o estilo mais orgânico no desenho Colocando a musculatura pra deixar ele mais definido, né? Definindo tudo aqui agora Pra deixar bem legal mesmo Então o que eu vou fazer? Vou gerar a musculatura no ombro No antebraço dele Já no braço eu não vou colocar detalhes Porque ele tem uma grande É como se fosse uma tatuagem, cara Esse braço ele é todo coberto por uma tatuagem A metade dele é uma tatuagem completa E depois é só uma tatuagenzinha tipo tribal, né? E essa parte da tatuagem a gente vai fazer na coloração, tá? Então acompanha a parte de coloração também Pra ver os outros detalhes do desenho E lá chegando na parte da mão A gente vai fazer, né? A parte do dedo fechado, né? Como se estivesse segurando E aí a partir disso a gente já pode também trabalhar a espada A katana dele, certo? Então pra fazer a katana Eu vou fazer o detalhe do cabo Veja que eu passo até o traço por cima da mão mesmo Pra representar o cabo todo reto, né? Pra deixar tudo bem bolado, bem certinho Depois eu vou fazer a base da espada, né? A empunhadura dela aqui Colocando arredondada, né? E colocando uma parte quadrada também Que é a parte que sai a lâmina da katana, certo? Falando na lâmina da katana Depois a gente pode trabalhar ela, né? Que aí ela vai pegar dessa parte E vai cortar tudo aqui por cima Por que eu não fiz a espada antes, né? Já que ela é por cima É justamente por causa disso, cara Se eu tivesse feito a espada antes Talvez atrapalharia fazer a base da perna, tá? Então é bom que a gente faça assim primeiro E depois coloque esses detalhes depois É só apagar ali, ó Não vai atrapalhar mais nada Mas se eu tivesse feito antes Seria mais complicado pra mim fazer a perna depois, tá? Bom, deixando ali a katana daquele jeito Ainda tem outros detalhes, tá? Vamos fazer esse outro braço Esse outro braço já é um pouco mais simples Ele não vai ter tatuagem Mas ele vai ter uma luva lá embaixo Lembra que eu vou colocando, claro Detalhe de musculatura no ombro No antebraço No braço lá embaixo também Tudo detalhando a musculatura dele, né? Deixando bem orgânico Até chegar a parte do punho, né? A parte do pulso Onde eu vou colocar um detalhe Que vai pra luva dele E também a base dele já segurando A bainha da espada, certo? Então eu vou desenhar o polegar aqui Voltado pra baixo Vou desenhar a parte da bainha Lembrando que a bainha da espada Ela tem que ser maior, né? Ela tem que ser mais grossa Do que a própria espada Do que a lâmina da espada, cara Porque senão não teria como A espada entrar nessa bainha, né? Então são detalhes que a gente vai vendo E vai aprimorando no desenho, certo? Então esses detalhes aí Vai fazendo o seu Depois eu vou colocar Veja que a bainha Ela tá um pouco curvada também, né? Vou colocar a parte da frente aberta Vou colocar os dedinhos lá embaixo Quatro dedos, né? Vou colocar eles também E mais alguns detalhes Na parte da bainha Só pra poder finalizar Vou colocar a base da frente aberta, né? Onde seria a parte que entra a espada Vou colocar algumas listras Que serão brancas depois E vou finalizar a bainha Lá na parte de trás da perna, ó Imaginando como se fosse ela Lá no fundo Na referência Ela não é tão grande assim, tá? Não mostra esse ângulo dela Assim lá no fundo Mas como eu vi que ia ficar muito estranho Só uma parte ali da bainha Eu decidi fazer o final dela lá Nessa base do desenho, certo? Eu tenho o meu próprio estilo De fazer meus desenhos aí Então é isso mesmo Bom, agora eu vou passar uma limpa tipos Aqui no desenho Porque o desenho tá praticamente pronto Só precisamos ajustar Alguns detalhes nele, tá? Que é o seguinte, ó Nós vamos fazer a line art, beleza? E galera, aqui agora É onde eu modifico a questão da camisa, tá? Então a line art é o seguinte Eu pego a canetinha na ponta 04 ou 05 Vai depender aí do como você consiga fazer Se não me engano eu tô usando a 05 aqui Então vou apenas cobrir tudo que eu já fiz, né? Talvez adicionando um detalhe ou outro Uma curvinha ou outra no tecido, tá vendo? Mas é basicamente cobrindo tudo que eu já fiz Só vou adicionar tracinhos ali na parte da espada da katana A katana eu vou deixar ela já completa na verdade, né? Porque ela tem alguns outros detalhes Ela tem alguns outros traços também E assim você vai poder acompanhar Mas na parte da camisa Você vai ver que eu vou subir um pouquinho mais, certo? Veja que eu subo um pouco mais a questão dela Porque eu acho que ela tava baixa demais Então eu só subi Cara, ali deu cerca de 2 milímetros, mano É pouca coisa mesmo, tá? E aí continua com a canetinha Fazendo todos os outros detalhes, né? Pra deixar toda essa base do desenho pronta Beleza? Então aqui não tem muito o que trabalhar, cara A não ser na luva dele ali também, né? Na mão que tá segurando a bainha Ou adiciona uma parte quadradinha Na parte do pulso, tá? Só essas questões mesmo Pra deixar o desenho todo completão, certo? Bom, e assim temos aí Nosso desenho Depois de quase 3 anos Mais um tutorial, né? De combinação de skins do Free Fire Me diz aí o que você achou Você curtiu essa skin, cara? Comenta aí, beleza? E seguinte Me conta também se você vai fazer Me conta se você sabe Quais são as peças aí Dessa combinação de skin Deixa aí nos comentários Além do seu gostei Lembrando que eu tenho Meu curso de desenho online Você pode aprender muito mais Sobre essa questão aqui Do esboço manequim, né? A questão do corpo humano Você pode aprimorar tudo isso mais E coloração também, cara É um curso super completo Me dá essa chance aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar, tá? O link tá na descrição E no comentário fixado Bom, valeu, um abraço E vamos pra parte 2 Que eu vou ensinar coloração também Ela tá no comentário fixado Viu? Valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti